Salmo 47, versículo 1º Batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. Coré, mais uma vez, levanta um cântico de adoração a Deus pelas vitórias alcançadas e pelo status que tiveram diante das nações e reinos da terra. O ponto forte aqui é o da soberania, porque Deus é aquele que reina entre as nações. E nós, não devemos louvá-lo? Não devemos expressar através do nosso corpo toda a nossa adoração? Ou ele, o seu Deus, não é digno de ser louvado com toda a sua alma e todo o seu ser? Vejo neste Salmo que não adianta nada fecharmos nossa cara e ficarmos emburrados pelos cantos por causa dos rumos que as coisas estão seguindo. Não vai adiantar nos calarmos diante dos nossos adversários se não confessarmos ao Senhor como o nosso Deus, o Deus de nossas vidas, pois se insistirmos em fazer desta forma, jamais sentiremos o nosso ser ser inundado pela sua presença reconfortante. Portanto, bata palmas ao Senhor, deixe que o barulho produzido pelo encontrar de tuas mãos ecoem pelo ar até invadir a sala do trono, subindo como um cheiro suave de adoração ao rei de toda a terra, até que o som tome todo o ambiente mudando a atmosfera ao redor, transformando os momentos de adversidade em possibilidades vindas de Deus. Bata palmas ao Senhor, até não ser mais possível ouvir o choro da tua alma, até não perceberes mais os espinhos que furam seus pés. Eles podem até estarem furados pelos espinhos, mas tuas mãos estão livres para adorar ao Senhor. Por isto, adore ao Senhor na sua congregação. Entoe hinos. Bata palmas ao Senhor, porque Ele é digno de receber o seu louvor. Deus reina e governa e é soberano e muitas das vezes está esperando a nossa atitude em adorá-lo para manifestar-se com a sua mão poderosa de autoridade e poder, jogando as forças adversárias por terra. Que caia por terra todo julgo que amarra as tuas mãos e aprisiona a tua alma e te impedes de viver a verdadeira adoração que vem do fundo de um coração sincero na sua presença. Bata palmas ao Senhor e lembre-se, um dia estas mesmas mãos se encontrarão com as mãos dEle, que foram cravejadas na cruz, cujas feridas foram feitas por ti, para que tu fosses livre das amarras da impossibilidade, da incredulidade e do engano. Os escravos possuem mãos amarradas, mas tu é livre. Bata palmas. Este foi mais um café com Deus, porque nem só de pão viverá o homem. Amém. Amém.